Meu filho, compartilha esse vídeo porque a qualquer momento pode acontecer um desastre muito grande no Rio Grande do Sul de novo. É, fala misericórdia, o que é dessa vez, D.A. Pernambuco? O arroz, meu filho. O arroz, os gaúchos estão planejando jogar na avenida, todinho o arroz, derramar na avenida, em protesto por causa que o presidente Lula, meu filho, é, conseguiu exportar o arroz. E aí, meu filho, quatro reais o arroz, de oito, tá no começo de oito contos, agora vai ser quatro contos. E aí, a briga todinha, é por quê, meu filho? Tem de vir a logomarca do governo federal, assim, no saco de arroz, e eles não querem. Aí estão brigando pra poder, é, 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 dizendo, bota logo a foto do Lula e da Janja. Ai, meu Deus do céu, ai que eu não tenho essa sorte. Vê assim, ó, estampada, assim, no quilo de arroz, a foto do Madjanja e do presidente Lula, do pai Lula. Ih, cibarinha. Ai, ai, ai. Ai, podia exportar arroz, mas podia exportar arroz. Era bom mesmo que botasse a foto pra Lula, que vocês não iam vender nem um quilo daí. É, mas aí eles iam facilitar, que eu perguntei, porque esse povo gosta de fake news. Ai, é meu. Ai, ai, ai. Não, mas já ia ter o carimbo, assim, ó. Igual aquelas notas de cento, hein? Nós íamos era canetinha, assim, passar. Quando se sujasse o bigodinho do Lula e escorresse assim, ó, era o verdadeiro, escorresse a gordurinha, assim, no canto da boca. E se nós passasse a caneta e não escorresse a gordurinha, era fake news do arroz. E nós não iam querer era de jeito nenhum. Nós não iam querer era de jeito nenhum. Agora nós vamos comer é arroz no portado, meu filho. Lá do país do cumpadre Macron. Lá do país do cumpadre Sergipim. E também amigas do presidente Lula, que era tudo intrigado do Bolsonaro. Era, meu filho, era tudo intrigado do Bolsonaro. Tava para ter uma guerra aqui no nosso país brasileiro. E o cumpadre Lula, meu filho, fez amizade tudinho, desmachotou da maracutaia. Agora, meu filho, o Mercosul todinho. Agora quem comanda sabe quem é? Oxê, o cumpadre Lula, meu filho. A terra com uma dílma foi lá para os bancos dos brites. A mulher foi presidente novamente, mas agora foi dos bancos. Inclusive, meu filho, mandou, foi seis milhões, bilhões. Seis bilhões, né, rapaz? Não, é problema, é uma merda, não sabe nem falar o que é bilhões. Pronto, foi. Mais ou menos trilhões aí para poder resolver o problema do Rio Grande do Sul com os carros. É, é, é. Agora tem umas pessoas que o Roseto apoiou. Deus, Deus, Deus poderoso, tem misericórdia daquelas pessoas mais fragilizadas. Mas tem pessoas que estão merecendo, é um castigo mesmo isso. Porque o povozinho mal agradecido, tá moleque dos carros doidos, né, o Pernambucano. Pois não é, rapaz? Disseram que não precisava das irmolas daqui de nós, nordestino. Oxê, foi mesmo, pois aqui tem muita gente que está precisando de irmola. Ah, pois nós vamos dar para os daqui mesmo. É, é. Pronto, cancelado, cancelado as irmolas que nós estamos mandando aí para o Rio Grande do Sul. Nós vamos dar para os irmãos, companheiros que tiver pela ti mesmo. É, viu? Não faça nós ir para as fronteiras não, porque se nós for, meu filho, não faça é um caminhão, mas a gente pode ir para lá. Nós tomamos tudo de volta. Foi, cara. Nós estamos falando de olho na notícia. Seus caras, mas safados. Respeite o presidente Lula, melhor presidente do mundo, que foi enviados por nosso senhor Jesus Cristo, homem. É, agora você respeite, porque Lula não veio para governar. O Lula veio e foi para cuidar de nós. E vocês morrem de inveja, seus bolsonaristas, cara de rapariga. Hum, seus cabas safados. Eu gosto é assim, é mostradinho, não é tão.